O que é que o problema desse país é a corrupção, é impunidade. É impressionante. Quando eu coloco um na cadeia, aparece logo o outro fazendo escândalo no jornal. É funcionário público, político, isso é uma praga, rapaz. Não, a gente trabalha, paga imposto, tem que ficar aturando essa pouca vergonha. Não, porque tá afundando o país, né? E pior que a gente não pode fazer nada. Também fazer o quê? Vem cá, aquele carro não é teu, não, cara? O que é, cara? Peraí, seu guarda. Peraí, seu guarda. Pô, rapidinho, já tô saindo já. Não dá pra aliviar, não, seu guarda? Deixa eu dar cerveja aí. Boa tarde. Hoje eu vou falar sobre corrupção. A palavra corrupção, mas o latim corruptos, significa tornar pútrido. Ou seja, são os atos desonestos que assolam a nossa sociedade. Os dados considerados crimes de corrupção são suborno ou profilo. Ato de indivisir a pessoa, a prática de extertação, oferecendo-lhe dinheiro ou outros benefícios ilíquidos, em proveito próprio. Nepotismo. Prática de dar importantes cargos políticos aos membros da própria família. Exterção. Uso de violência ou ameaça para obter dinheiro de alguém ou a criação a determinado plano. Prática de influência. Consiste em solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para o preço. Vantagem ou promessas de vantagem, a pretensão de incluir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Utilização de informação governamental para serviços pessoais ou de pessoas amigas ou parentes. Contra a empresa de sentenças judiciais. Recebimento de presentes ou de certos de alto valor por autoridade. Os agentes que praticam a corrupção são classificados em dois gêneros. Os agentes de corrupção ativos. Aqueles que oferecem e ou dão dinheiro. E os agentes de corrupção facíveis. Aqueles que pedem ou recebem dinheiro. Os profissionais que possuem maior tendência a praticar taxações. São aqueles que deveriam combater este mal. Como, por exemplo, policiais, fiscais tributários e parlamentares. Entrevistaremos a seguir, diretor do colégio Laçalho, professor Álvaro. Boa tarde. O senhor percebe algum tipo de corrupção nas escolas e em seus jovens? Se sim, de que modo? A corrupção é uma coisa que se vê diretamente na relação das pessoas. Geralmente, a corrupção se percebe quando tem uma relação de poder com relação às outras pessoas. Então, nunca há uma corrupção entre iguais. Então, a gente nota muito a corrupção no serviço público. Quando há um governante ou alguma pessoa que tenha poder. Tudo esse poder para ter vantagens econômicas. Então, isso é corrupção. Então, quando a corrupção é entre iguais, muitas vezes isso é uma exploração, não uma corrupção. Mas pode haver, né? Quando um diretor de escola ou uma pessoa que tenha algum poder econômico mesmo, político, pode usar isso para absorver outras pessoas. E aí, com essa corrupção. Uma lei que foi recentemente criada, a lei da fecharia, com o objetivo de combater a corrupção política. Desse modo, ela barra as eleições candidatos que cometeram crimes reais, como lavagem de dinheiro, hidrato de drogas e corrupção. O senhor acha que essa nova lei ajudará de um modo relevante a prever a corrupção política? Ela acha que ajuda, assim, né? Ajuda bastante para que haja menos corrupção. Mas a gente sabe que a corrupção não depende só das leis, né? Depende muito de uma vontade pessoal, né? Do próprio pessoal, do próprio governante. Então, acho que a gente precisa criar muito mais uma cultura de anticorrupção, né? A gente saber que aquilo que está ali não é cuidado pessoal, é cuidado público, cuidado no grupo. Então, eu tenho que saber que eu estou fazendo um uso com o uso coletivo, não é um uso particular. Aí, se as pessoas não tiverem uma vontade pessoal, uma vontade delas mesmo, aí não existe lei que vá proibir isso aí. Pode eliminar um pouco, né? Mas não elimina totalmente a corrupção. O senhor acredita em alguma solução para este problema tão orientado? Eu acho que a primeira solução é a gente vivencia a nossa realidade, que é a educação, né? Em primeiro lugar, as pessoas têm que ser bem educadas. Então, a educação de qualidade, escola de qualidade, famílias bem estruturadas, princípios éticos bem estruturados na família, na escola, isso é fundamental para que a gente consiga dar um fim à corrupção. A gente vê em países milenares, como o Japão, outros países que existem uma cultura de muitos anos, eles não admitem que haja a corrupção, né? Porque eles têm uma formação ética estruturada, né? Nossa cultura é muito forte isso, nós precisamos crescer muito. E eu acho, eu acredito que a educação é o primeiro ponto para isso. Que mensagem que deixaria para os estudantes com relação à ética? A minha mensagem é que a questão tem que ser pessoal, né? Nós precisamos nos convencer, principalmente, de que precisamos ter um respeito pelas coisas comuns, né? Então, quando nós pensamos em corrupção, é porque nós pensamos que ainda podem usufruir das coisas que são dos outros. Então, nós, como estudantes, vocês como alunos, ou nós como professores, nós temos que, desde sempre, nos dar conta de que nasce em nós esse desejo de ter uma justiça social e começa sempre sem corrupção. E agora, entrevistaremos a professora Raim. Boa tarde. Boa tarde. Existe diferença entre a corrupção atual e a que ocorria antigamente na sociedade em geral? Existe. Existe diferença entre a corrupção. Corrupção em si é corrupção, mas a diferença é com uma sociedade diferente. Antigamente, ela era mais velada. Acontecia. Corrupção sempre aconteceu em todos os governos, sempre aconteceu. Hoje em dia, ela é feita mais descaladamente. Convivência das autoridades, morosidade da justiça, e, portanto, talvez tudo isso é diferente de hoje, de antigamente. Falando agora especificamente em política, por que ocorreu um impeachment de Collor? O impeachment de Collor ocorreu, talvez, mais pela insatisfação, porque ele foi eleito como caçador de Marajás, queria fazer um governo livre de corrupção, e, infelizmente, em uma planta do seu uso. Em pouco tempo, a imprensa começou a denunciar o envolvimento de ministros, de secretários, de funcionários, de altos funcionários em corrupção, em desvio de dinheiro, em malversação do dinheiro público. Mulher do presidente também se envolveu. Houve muita coisa. Então, eu acho que mais foi a insatisfação. Quando ele foi eleito, ele, em primeiro lugar, houve o congelamento dos salários e a retirada da poupança das pessoas, que ficou tudo congelado. Isso, lógico, resultou em uma insatisfação muito grande. Depois, quando foi a entrevista de Pedro Collor, irmão do presidente, que foi uma bomba, que denunciou o esquema Pescefaria, que, por si, de novo, denunciou o desvio de dinheiro público, e, no final das contas, os estudantes se revoltaram, a sociedade se revoltou e veio a cassação. Veio a cassação através da Câmara dos Deputados, do Senado. Talvez foi isso. O principal foi a insatisfação com o desvio de dinheiro público. A gente sabe que, no atual governo, houve problemas bem mais sérios, mais faltatruas e mais mensalões. E, apesar disso, o candidato ainda foi reeleito. Qual a diferença com o atual candidato e com o Collor? Talvez a acomodação das pessoas. Eu me pergunto até hoje por que o povo, por que ninguém reagiu, por que eu não reagi. Talvez pelo fato do governo, que era sempre oposição, agora era oposição e não sabia ser oposição. Falta de líderes para liderar o movimento, falta de punição, justiça muito amorosa. Talvez tudo isso contribuiu para ninguém reagir. E reagir também resultava em riscos para a pessoa, se ela estava vivendo bem o que que interessava o resto. Então, talvez foi isso que o pessoal foi aceitando tudo o que estava acontecendo. E, por fim, que mensagem a senhora deixaria para os jovens frente à situação atual? Que mensagem deixaria? Verdade. Eu acho que amanhã eu passei na frente da prefeitura e tinha um batalhão de jovens fazendo o juramento à bandeira. Ela era prestando o juramento à bandeira. E eu pensei para mim, será que esses jovens sabem seriedade do que eles estão jurando? Juramento à bandeira não é um momento só defender a parte em momentos de guerra. Jurar a bandeira é defender o Brasil em todas as situações. Situações de corrupção, em situações em que não existe honestidade no Brasil. Isso também é defender a pátria. Afinal, nós podemos ter uma coisa errada dentro da tua casa. Você vai reagir se existe agora a pátria. O Brasil é a nossa casa em escala maior. Eu acho que esse é um grande dever dos jovens. E depois, a primeira coisa que eu pediria aos jovens, sejam homestros. E daí tem o ditado dos três erros. O ditado dos três erros é o seguinte. Respeito por si próprio. O primeiro é. Respeito por si próprio é o quê? Respeito por si mesmo. Não usar drogas, não estragar a vida com vícios. Se tornar uma pessoa decente. O segundo é. É respeito pelos outros. Uma vez que você respeita os outros, os outros te respeitam. Isso vale para professores, vale em todos os momentos da sociedade. O terceiro erros é responsabilidade pelos seus atos. Quer dizer, assuma o que você faz. Então, e para poder assumir o que se faz, tem que ser honesto. É essa mensagem que eu vejo para os jovens. Obrigada. Não tenho nada por sapato A não ser o passo Neste país de pouca renda Senhoras costurando Pela injustiça vão rezando Da Bahia ao Espírito Santo Brasília tem suas estradas Mas eu não vejo A mais A você acha que a gente criou Não A mais não Não, eu tenho que te encaixando Distorção Extorção Porque não, que no momento eu saí Vai Vai A palavra é Você já ficou comentada Aqui do lado. Olha aqui. Ah, não! Do lado, com certeza. Isso, é bem gato. Extorsão. Não fala extorsão. Fala extorsão. Boa. O que foi de perto? Isso daí, vai. Boa tarde. Hoje vamos falar sobre corrupção. A palavra... A minha palavra. Pó.